Bom dia, doutor Aníbal. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Gustavo, qual o seu problema? Qual o seu problema? Doutor Aníbal, o meu problema, que eu vim aqui, que o amigo meu falou, é porque eu fico a toda hora, doutor Aníbal, mexendo com a cabeça, encostando a cabeça aqui, ó, no ombro direito. Toda hora eu faço isso, doutor. Isso aí é um sofrimento para mim. Eu já fui casado com três mulheres, se ouve, doutor. Três mulheres. E as três não aguentaram esse movimento meu, doutor. E isso aqui, doutor, não é porque eu quero, né? Eu queria acabar com esse negócio de mexer a cabeça e encostar no ombro direito. Isso sempre é um sofrimento. Um sofrimento. Meus filhos ficam rindo de mim. Com mais razão ainda, os meus vizinhos, meus colegas, ficam me imitando porque eu faço esse movimento. E vem aqui, doutor, para o senhor consertar isso aí. Pelo amor de Deus, doutor. Me ajude. Me ajude, doutor Aníbal. Seu Gustavo, isso não é problema para o senhor se preocupar. Porque a gente resolve. Isso aí, esses movimentos involuntários que o senhor faz, sem vontade, isso aí chama-se cacuete. É cacuete. Mas a gente vai resolver esse problema seu. Você está aqui para isso. E eu sou psiquiatra. E vou resolver seu problema. Certinho? Tudo bem, doutor Aníbal. Quando é que eu começo, então? Quando é que eu começo, então, doutor Aníbal, esse tratamento? Qual dia? Muito bem. Muito bem, senhor Gustavo. Em um mês, eu resolvo seu problema de cacuete. Isso aí chama-se cacuete. Você vai resolver esse problema. Eu vou resolver. Em um mês. Certinho? Tá bom, doutor Aníbal. Foi um prazer conhecer o senhor, doutor Aníbal. Muito obrigado, viu, doutor Aníbal. Que isso, senhor Gustavo? O prazer foi meu. Até sexta-feira. Sexta-feira a gente começa o tratamento. Obrigado.